Ó, o time aqui ó Ele trabalha e fugiu de novo A gente está aqui Resurgito foi desativado, esse é o fim do jogo We're moving here, cancel that We're moving Be advised, UAV, X-I-C-A-O Ele é um arma de arma de arma Que foda-se Esse escudinho aí, você vai ficar só assistindo, né, mas dá um tiro, pega um sniper, alguma coisa, dá um tiro, pô. Pega nas nossas costas, olha lá, olha lá. Aí, olha o tiro aí, olha. Se você está mirando em 20, mata eles. Dois, é que está miado, tá? Pô, dá para clicar. Dá para clicar. Eu não estou finalizando a correr, eu arrumado. Nas costas, Fernando, nas costas, veio um cara aqui, olha. O Stryker arrumado, pulou lá dentro. Olha lá em cima lá. Quebrou placas? Vai, pera? Ah, mas... Boa. Perto. Vou para lá, vou para lá. Olha o cara ali embaixo, olha. Isso, isso. Olha o cara lá, olha o cara lá, olha onde eu marco ele. Isso, é isso. Eu sei. Tá, é isso. Enemies estão caindo no área. Veja para as escolas. Para a gente. 10 remaining, you're all 10 remaining 10 remaining 10 remaining